Olá, seja bem-vindo ao canal Gato Preto. Eu sou o Mauro Tavares e hoje eu vou explicar para você a diferença entre cola permanente Gato Preto e cola pano Gato Preto. A cola permanente Gato Preto é uma cola alta adesiva de contato, desenvolvida para aplicar no bastidor, esticar o tecido, pintá-lo e depois removê-lo. E quando ela está suja de tinta, você não precisa removê-la totalmente com água ras e reaplicar. Agora, basta você lavar com água e sabão, com esponja do lado macio e seguir utilizando aí a sua fórmica. A cola permanente Gato Preto também serve para colagem de folha de ouro, basta aplicá-la diluída em água, sobre gesso, por exemplo. É ótima também para colagem de papel alumínio e papéis grossos, como papel paraná, papel cartão, fotografia e até mesmo uma lixa. A cola pano Gato Preto também é soluva em água, mas ela é desenvolvida para colar tecidos com tecidos. Também serve para fazer barra de calça, serve para colar glitter, lantejola, ótima para a técnica de patchwork e também para colar feltro. Espero ter esclarecido e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima!